Fala, João Kleber, tudo bem? Grande Rogério, fala meu querido. Tem algumas pessoas que a gente cumprimenta de uma maneira toda especial, não é mesmo? Olha o que o Rogério vai afrontar. Mas às vezes eu me confundo, rapaz. Vamos rir nesse domingo. Assiste aí. Tá louco? Cara, desculpa. O que é o senhor? Eu achei que fosse meu sobrinho. Sobrinho, tá maluco? A gente tá acostumado a se cumprimentar com beijo, cara. Desculpa, eu confundi mesmo. Tá com beijo? A gente conhece, vai tomar no... A nuca é idêntica do meu sobrinho. Desculpa aí, cara. Desculpa aí, valeu, valeu, valeu. Não, fô, chifai, fô, chifai, fô, chifai. Dá beijinho. Beijinho, é legal, beijinho. Cara, desculpa. Eu achei que fosse o Toninho, parceiro meu lá do grupo, rapaz. Mas qual que é teu nome? Fernando. Prazer, Fernando. Eu sou o Rogério. Prazer. Dá um abraço, Gui. Não, valeu, então. Desculpa aí, hein, ô, Fernando. Vai ser a cara do Toninho. Pegadinho, né, ele tá no jogo Cléber Show. Ia, ia, ia. Pô, o que é isso? Ai, cara, desculpa. Não, não, desculpa. Não, não, desculpa. Achei que fosse meu primo, cara. Nossa família, a gente tem... Óbvio de se cumprimentar com beijo. Não, não, desculpa. Desculpa, desculpa aí, desculpa aí. Não, desculpa aí, pô. Qual que é teu nome? Carlos. Carlos. Mas você se arrepiou, hein? Tá chorado. Mas tá arrepiado aí. Fala a verdade. Gostou, hein?